Em relação a este ponto, eu gostaria até mesmo de fazer um esclarecimento, penso ser oportuno o momento. Todos os advogados que militam neste Tribunal Superior Eleitoral sabem da minha agenda. Basta chegar no meu gabinete que eu recebo. Eu estando no Tribunal Superior Eleitoral, as minhas portas estão sempre abertas, sempre abertas. Isso eu posso arrolar todos os advogados, penso eu, que militam na Justiça Eleitoral para dar esse testemunho. Portanto, essa venda de ilusão, de busca de um contato, isso é absolutamente inadmissível. Eu repudio com veemência a matéria veiculada na qual estampa um diálogo, uma foto minha, como se deste diálogo tivesse havido uma conversa pouco republicana entre a minha pessoa e o oro-paciente. Recebi o oro-paciente, recebi no meu gabinete, numa quinta-feira após uma sessão. Porque quando acabou a sessão, que eu subi, o habeas corpus havia sido distribuído, e assim eu faço com outros tantos advogados, quando eu acabar a sessão, se eu chegar no gabinete, se tiver algum advogado à minha espera, eu receberei. Saio daqui uma, duas horas da tarde, não tem problema, mas recebo. Porque penso que eu, como servidora pública que hoje aqui estou, o meu público é o jurisdicionado. Então, é um dever, é um dever nosso, eu entendo como um dever de receber a todos. O advogado, acompanhado da parte, era a prefeita, Rosinha Garotinho, e o secretário, Antônio Garotinho, recebi, como já recebi inúmeros outros parlamentares, mandatários, e não tenho a menor dificuldade, o menor constrangimento, a menor preocupação. Agora, o que é inadmissível, de fato, é essa venda de ilusão de advogados ao afirmarem que vamos atrás de um contato. Não existe contato. Deve ser advogado como todos nós advogamos.